Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil montar um aranjo de orquídea. É um aranjo bem simples, tá? Mas que você pode estar aí fazendo sozinha em casa e economizando um bom dinheiro. Então não esquece de deixar o joinha e bora para o vídeo! Para começar a montar o nosso aranjo de orquídea simples, nós vamos precisar de um vaso. Eu já tenho o que eu vou usar aqui. Vamos precisar de argila. Cascas de árvore, tá? Essas cascas aí você compra, o pacotinho fechado é bem baratinho. Eu estou usando também um pouquinho de musgo artificial, tá? Aqui eu tenho a folhagem, né? A folha da orquídea. Tenho uma também. E eu tenho a orquídea que eu vou usar, que é essa daqui. Também tenho um pacotinho para mim estar colocando argila e não sujar o vaso. E eu tenho luvas, mas quem não tem, não tem problema nenhum, tá? Faz com a mão mesmo, não mancha, não acontece nada. Só porque eu estou gravando, eu estou usando a luva, tá? Então vamos começar. Coloquei minhas luvas. Eu vou abrir o pacote de argila Para estar moldando essa argila no formato que eu quero, que é o formato do meu vaso. Dependendo do formato do seu vaso, você vai moldar ela diferente. Vamos tirar ela aqui do pacote. Ela já vem quase aqui no formato especial para o meu vaso. Eu só vou estar deixando ela um pouquinho mais comprida para ela alcançar até embaixo. Já moldei a argila. Agora eu vou colocar ela nesse pacotinho. Esse é um pacotinho normal de carne. Sabe aqueles bem que a gente compra no mercado? Mas se você quiser, você pode estar usando jornal também, tá? Bom, já moldei aqui. Vou tirar a minha luva, não vai ficar assim o tanto. Então eu vou colocar aqui a minha argila dentro do vaso. As laterais eu vou preencher com as cápticas, tá? Então eu vou colocando ela, dizendo para que cubra totalmente o plástico, sabe? Para não ficar aparecendo nada. Já coloquei as cascas de árvore. Aqui tinha bem certinho um pacotinho. Foi totalmente, usei tudo. Cuidei para cobrir bem o plástico. Não ficar aparecendo, dependendo do vaso, né? Eu ia transparente. Dependendo do vaso, você não precisa tomar tanto cuidado. Muito cuidado é para a argila não encostar no vaso, porque você pode estar reutilizando. E a argila pode acabar estragando o seu vaso, tá? Pode acabar manchando. Fica feio, né? Então sempre é melhor colocar o plástico. Aqui eu já cortei minha orquídea do tamanho que eu quero. Você corta aqui com alicate, porque aqui dentro tem o arame. Aí nós vamos colocar a orquídea do tamanho que eu quero. Eu vou vendo como vai ficando. E eu vou colocando. Eu vou arquear a minha orquídea um pouquinho. Virar ela. O que eu quero é que ela fique meio arqueadinha, sabe? Já coloquei minha orquídea. Aqui eu tenho uma folhagem, né? Uma folha de orquídea. Eu vou estar colocando ela aqui na frente, para que ela, né, esconda um pouquinho na frente do vaso, fique mais bonitinho. Eu vou colocar ela um pouquinho para a frente, sabe? Aí eu vou abrir a folhagem. Eu estou virando o vaso para mim, para mim ver como vai ficando, sabe? A folha de orquídea é bem fácil de estar pondendo ela. Eu deixei ela aberta, mas aí você tem que ir para mim, para que você desfile como vai deixar. Agora eu vou finalizar com um momento artificial, só para estar fechando aqui a bordinha do vaso, e terminando ele, deixando ele mais bonitinho. Vou colocando aqui. Esse é um vaso de orquídea bem simples de montar, tá? Qualquer pessoa não precisa ter habilidade nenhuma para montar. Fechando aqui, né? Só fechando. Finalizei o vaso aqui. Bem simples, fácil de montar, fica com acabamento ótimo, tá? Aqui as folhas você molda do jeito que você quiser. A orquídea também, você pode estar moldando ela para cima, ou arqueadinha, como eu deixei hoje. Eu vou estar limpando a mesa aqui, que eu estava sujando um pouquinho, para mostrar o vaso para vocês mais de terra. Olha que lindo que fica esse aranjo de orquídea. É um aranjo bem simples, mas qualquer pessoa consegue fazer. Dá para economizar um bom dinheiro, porque normalmente esses vasos de orquídea pronto, são bem caros, e você fazendo em casa, você vai economizar muito. Olha que lindo que fica. Aqui a folha você molda do jeito que você quiser, eu deixei ela mais abertinha, você deixa, se quiser, mais fechada, e você que vê, faz do teu jeitinho, do teu gosto. Aqui em cima também, você pode deixar ela já desde baixo, com as flores. Não precisa estar arqueando, tá? Eu arqueei ela aqui, porque eu gosto assim, mas você faz do jeito que você quiser. Também, se quiser, dá para estar colocando mais orquídea, tá? Você coloca mais galhos de orquídea, aí vai ficar mais bonito ainda, tá? Mas a ideia de hoje, é um aranjo simples de orquídea. Muito bonito. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um joinha. Muito obrigada, e até o próximo vídeo.